E a Marra Constrói 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 no grau, é problema meu, minha moto não é do ano, mas não foi papai que deu, entendeu? E se eu virar no grau, é problema meu, minha moto não é do ano, mas não foi papai que deu, escuta aí, e a marra constrói, os meninos de chava, meia tá só o buraco, que é pra não raspa a placa, vai vai, e a roda constrói, os meninos de chava, transalpem sem a rabeta com a traseira, tem pena, tem pena, tem pena, tem pena, tem nada. Caralho, mané, que barulho doidão, deve ser o alho solteal na divulgação, né? E a marra constrói, os meninos de chava, meia tá só o buraco, que é pra não raspar a paca, vai vai, e a roda constrói, os meninos de chava, transalpem sem a rabeta com a traseira, tem pena, com a traseira tem pena, e a marra constrói, os meninos de chava, meia tá só o buraco, que é pra não raspar a paca, vai vai, e a roda constrói, os meninos de chava, transalpem sem a rabeta, com a traseira tem pena, doguiada, e se eu Se eu virar no grau, é, é problema meu. Minha moto não é doando, mas não foi papai que deu, entendeu? Se eu virar no grau, é problema meu, é se você tem.